Férias, férias Mas o que é melhor de tudo Brincar com o pai e com a mãe Muito obrigado Jesus Tu gostas tanto de mim Dás-me uma vida tão boa Tu tens um amor sem fim Eu gosto tanto da areia Gosto da relva também Mas o que é melhor de tudo Brincar com o pai e com a mãe Eu gosto tanto da areia Gosto da relva também Mas o que é melhor de tudo Brincar com o pai e com a mãe 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 Brincar com o pai e com a mãe